Você sabia que até pouco tempo atrás eu também não conseguia fazer um pudim lisinho, cremoso, com a calda brilhante igual essa? Então, a partir de agora eu vou te ensinar a fazer essa receita desse pudim de café. Meu nome é Adelson Bacelar e vamos lá para a receita. Estou dissolvendo ali o café solúvel em leite quente, isto mesmo, porque o café solúvel ele dissolve em qualquer líquido quente. Como eu vou usar leite no pudim, então eu já dissolvo ali nele. Ah, e já para dar aquela levantada na galera, se inscreva no canal, isto mesmo. Olha só, já estou colocando ali no bowl os ingredientes que eu vou usar nessa receita. Olha, eu já perdi muita receita, eu já chorei muito, mas até pouco tempo atrás, porque eu fui adquirindo conhecimento e nesse conhecimento eu fui aprendendo, fui testando e hoje eu tenho o privilégio de poder fazer um pudim daquele ali. Você também quer, não quer? Pois é, então se liga nesse vídeo, se liga em cada detalhe, porque eu vou te ensinar exatamente tudo sobre essa receita. Ali o leite já está frio, ele estava quente, agora ele já está frio. Deixei esfriar para colocar ali na receita e não coagular o leite. Olha ali, eu não peneiro os ovos antes. Eu coloco tudo dentro do bowl, já misturo e na hora que a massa está pronta, eu já venho ali peneirando. Então vai ficar ali na minha peneira exatamente tudo o que eu não quero que fique dentro desse pudim. Vou usar duas formas, uma de 120, que é essa aí, e a outra de 500 ml, o que essa receita comporta, tá bem? E ali, então eu vou levar a 160 graus para assar esses dois pudinhos e cada um vai me dar um tempo, eu vou falar no final quanto que cada um assou. Então já colocando ali na água quente, aproveita também, se inscreva e deixa seu like, tá bom? Para o crescimento do canal, isso é muito importante. Olha ali, estou colocando em formas separadas, porque um é mais alto, outro é mais baixo, se não entra água nele. Olha só, já trazendo ali assado. O grande assou em uma hora e 40 minutos e o pequeno assou em 55 minutos. Já passei uma faquinha ali na borda do pudim e agora, olha só. A forma já furada antes com uma faquinha, eu coloco um adesivo ali e só retiro e o ar entra. Assim eu não preciso ficar apertando a forma e muitas vezes destruindo o pudim, porque ele pode dar algum rachado, pode amassar, pode acontecer qualquer coisa com ele, menos desenformar, igual eu vou te mostrar ali, perfeito desenforme desse pudim. Ah, quero te lembrar também que, olha ali que lindo, os ingredientes estarão todos na descrição do vídeo. Assista esse vídeo quantas vezes você quiser, aprenda, venha nos comentários, comente comigo se você fez, quais foram suas dúvidas e se acertou também de primeira, meus parabéns, venha também comente. Olha ali a cremosidade desse pudim, maravilhoso. Olha só, todo lisinho, todo perfeito, todo perfumado. Um cheirinho de café sem igual. Agora ali eu vou aplicar um pouco da cauda. Essa cauda, ela é brilhante, ela tem um brilho incomparável. Eu também tenho uma playlist só de pudim aqui no canal. E também tenho playlist de cauda. Muito obrigado.